Foi aprovado em Governador Valadares o projeto de lei que autoriza a remissão total ou parcial do IPTU sobre imóveis atingidos pelas cheias do Rio Doce. O benefício concede desconto de até R$ 500,00, né? A proposta, claro, agradou a população e a reportagem está aqui, pode balançar. O projeto de lei que autoriza a Prefeitura a conceder remissão total ou parcial do IPTU, imposto predial e territorial urbano e também desconto sobre as taxas de água e esgoto para os imóveis atingidos pela enchente no mês de janeiro, será sancionado ainda esta semana. O prefeito André Merlo, do PSDB, explica que a redução no valor do tributo pode chegar até R$ 500,00. O desconto na conta de água chega a 30%. Vai pegar todos os imóveis que estão na mancha de inundação. Dependente das pessoas que terem mais ou menos posse, né? Então, todo mundo terá até R$ 500,00 de redução no seu IPTU. O IPTU que sempre era cobrado em março, nós passamos também para abril, vai ter um mês a mais aí para as pessoas se prepararem. E também 30% de desconto na conta de água de janeiro, que vai refletir também em março. A notícia agradou Rutiléia. A operadora de caixa mora no bairro JK3. O prejuízo causado pela enchente chega a R$ 10 mil. Perdeu muitos móveis. Com a economia das contas de água e IPTU, pretende investir na construção do segundo andar da casa, para que, em uma possível nova enchente, não tenha tanta perda. O desconto total vai me ajudar bastante. Eu estou até dando uma mexidinha lá em cima da casa, para até onde eu jogar tudo que é pesado lá em cima e não perder mais. Igual esse pedreiro que está ali em cima, está mexendo na casa ali, para ver se eu coloco uma janela e ver se coloco uma porta. Porque eu já fiquei lá em cima sem nada, correndo risco até de alguém, eu sozinha. Para receber os descontos, os moradores afetados pela enchente não precisam ir até a prefeitura, porque eles serão contemplados automaticamente. Sem o recolhimento do IPTU para esta parte da população, governador Valadares vai deixar de arrecadar aproximadamente 6 milhões de reais. Já vai chegar no IPTU dele, aquele que vai receber lá, de acordo com a lei número tal, já tem o abatimento até 500 reais no seu IPTU, não precisa de vir à prefeitura. Por isso é que nós pegamos todos que estão nessa mancha de inundação, para que já pensou, não sei quantos mil imóveis terem que vir à prefeitura, requerer, então seria um caos isso aí. Então nós pegamos todos os imóveis e por isso esse desconto até 500 reais. Quem tem que pagar mil reais, então pagará somente 500, que já tem 500 de abatimento. E quem paga até 500 terá sua conta zerada. Quem também ficou feliz em saber dos descontos foi a Adriana. Ela mora no bairro Santa Rita. O imóvel passa por reformas. O dinheiro economizado também será investido na obra. Em reforma, com certeza. Com certeza vai ser em reformas. Só com pintura por enquanto. Dentro de casa, agora estão partindo para fora, ainda tem ferragens para pintar e tem que estabelecer direitinho para colocar meu comércio de volta aí. Os rastros deixados pela enchente ainda estão por todo lado. Móveis perdidos e bueiros entupidos. Algumas ruas ainda estão sujas. O prefeito, André Merlo, ressalta que para a limpeza da cidade serão gastos em torno de 15 milhões de reais. E que ainda há muito trabalho pela frente. Toda enchente, apesar que a gente tem uma certa previsibilidade, mas ela vem de surpresa e o orçamento é pego de surpresa. Então, na enchente passada a gente gastou em torno de 10 milhões de reais para limpar a cidade. A gente agora deve gastar em torno de 15 milhões para estar limpando a cidade. Mais de 7 mil caçambas de lama nós tiramos das áreas atingidas. Então, realmente um valor expressivo, mas que nós temos que assumir. E ainda essa remissão do IPTU, que a gente está estimando em torno de 6 milhões, que vamos deixar de arrecadar. Mas as pessoas perderam muitas coisas e é uma diferença especial para essas pessoas. O desconto vem em bom tempo, o desconto vem em bom tempo, ajuda e ajuda muito.